Compramos a primeira casa aqui em 86, mas eu já frequentava pra Grande Jardim Real um bocado de tempo. Aí eu trabalhava com uma banca de jornal quando o PIC veio pra cá. Eu ficava mordendo de raiva porque eu não podia fazer os cursos, por causa do horário. Pegava a banca às 6h da manhã e até às 7h da noite. Aí quando eu entreguei a banca, eu falei, chega, agora eu vou viver. Comecei a fazer cursos no PIC. E a minha área no PIC é a culinária. Nossa, pra mim foi uma benção, né? O PIC, pra mim, é uma abertura de caminhos. Porque eu já tinha, assim, uma noção. Eles vieram me trazer o resto do conhecimento. Croissant, o pão de ervas, cupcake, bolos, hambúrguer artesanal, docinhos, brigadeiro gourmet, beijinho gourmet, doces finos pra casamento. Já ganhei um bom dinheiro com isso. Tudo graças ao PIC. Eu adoro o PIC. Falar mal do PIC perto de mim, apanha. Eu agradeço demais ao PIC. Demais a Adriana e demais a Dona Maru.